Hoje é dia 8 de janeiro de 2024, é dia do fotógrafo. Eu vou contar um pouco da minha experiência com a fotografia. Eu entrei aqui na Universidade de Brasília em 2019, no segundo semestre. E no mesmo ano, eu comecei a trabalhar com a fotografia em um projeto científico. Em 2022, eu participei do concurso de fotografia na Universidade de Brasília e fiquei no terceiro lugar. Em 2022 e 2023, entrei como comunicador da Associação Aayung e também da União Provinacional, como também do Fórum Nacional da Educação Escolar Indígena. Já participei do ATE, que é a Articulação dos Povos Indígenas, e também do Acampamento Terra Livre. Eu sempre faço cobertura e com muita honra de poder ajudar e contribuir com a população indígena em geral. E hoje eu não paro mais. Eu me dedico bastante para poder ajudar a minha comunidade também, como também as pessoas que depositam confiança em mim também e também no meu trabalho. E agradeço muito pela oportunidade. E hoje vocês merecem uma fotografia de graça. Vamos lá? Preparados? Prontos? Uau! Vocês são lindos! De novo? Pronto? Sorria! É isso! Obrigado!